Vou pegar esse cara aqui, mano Beleza Beleza, galera, nossa, olha o combo Olha o combo, olha o combo, maluco nem clicou em mim, galera Mano Fala, galerinha de Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, trouxe mais vídeo Seguinte, galera, como vocês podem ver, eu estou aqui no mapa tempo, né? Estou jogando aqui mais uma partinha da Skyrise aqui junto com vocês E, mano, eu já estou começando aqui já direto porque Esse vídeo aqui vai ser um pouco rápido, galera Então, espero que vocês gostem, beleza? E é nóis, mano, agora vamos rushar pro Fist Pra gente já conseguir todas as coisas aqui do nosso baú, né? De boa Que é o esquema, galera O esquema de Skyrise é sempre esse, né? Sempre vai ser Beleza Já come esse maluco aqui já Vai pro Void, meu parça Já morreu Beleza, foi pro Void Agora a gente pega as coisas aqui desse baú, galera Beleza, mano Agora a gente dá uma flechada naquele cara ali, né? Pra deixar ele meio que sem vida já Ou então a gente taca ele no Void com a flecha mesmo Não deu, então a gente vai atrás dele, mano Nossa, você vai colocar bloco, parceiro? Tá me ajudando? Parceiro, você fazendo isso, você só me ajuda, mano Nossa, velho ainda se prendeu aqui, mano Caraca, o cara tá desesperado, velho Mano do céu Vou te pegar, meu parça Vou te pegar, meu parça Ah, não, velho Colocou o bloco na minha frente agora, desgraçado Mano, que medo é esse de morrer, cara? Aceita logo a morte Ai, droga Vou ter que tacar esse aqui em mim, mano Porque esse cara tá encantado, ó Tá com o peitorão encantado, velho Mano do céu Mano Caracombe, meu Deus Caraca, galera Mano, se só mais dois hits eu mato esse cara Nossa, velho, que desgraçado Consegui... Ah, não, ele tacou o regen Nossa, mano, vai ser mais difícil agora Galera, eu vou deixar ele fugir, mano Porque eu tô precisando comer um pouquinho Ele já pensou Eu, na hora do... Do par, vai lá A barrinha de fome desce E eu não consigo correr, mano Aí deu ruim pra mim Tá, foi o seguinte Eu vou tentar buscar esse cara aqui, galera Porque ele vai ficar na ilha dele Eu odeio esse cara que fica na ilha deles Nossa, mano Nossa, galera Beleza Nossa, combando o cara Beleza, matei Ótimo Agora a gente pega o outro cara, galera Que tinha fugido, né A gente tenta pegar ele Na real, falta... Não sei se ele morreu ou não, mano Mas falta mais dois maluquinhos, né Pra gente poder matar Pra gente poder ganhar essa partida aqui de boa E é isso, né, mano Tá, vamos vir por aqui Que vai que se pá a gente acha alguém Né Tá, mano Eu acho que esses caras tão no fist, velho Daqui a pouquinho vai vir o refil, né Daqui a 50 segundos, mais ou menos E é isso, galera Vou tacar isso aqui em mim Vou pegar aquele cara lá Vou pegar esse cara aqui, mano Beleza Beleza, galera Nossa, ó o combo Ó o combo Olha o combo Maluco nem clicou em mim, galera Mano Nossa, velho Ih, já venci a partida, galera Caraca, mano Maluco nem clicou em mim Que combo lindo foi aquele que eu dei no cara, mano Mas enfim, galerinha Vamos pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Cai aqui em outro mapa, galera Vamos ver se consegue ganhar aqui de boa, né Beleza, mano Na última partida Como vocês puderam ver A gente combou o cara, né Conseguimos ganhar E é nóis, galerinha Agora vamos ver se nossa partida A gente consegue fazer o mesmo, né É o meu objetivo E é isso aí, né Vamos tentar rushar primeiro Beleza, galera Vamos tentar colocar um bloquinho aqui Meu Deus Eu não sei como é que Ai, velho Caraca Eu achei que a bolinha desse cara ia me pegar, mano Nossa, velho Beleza Ainda bem que não, né A gente faz o seguinte A gente vem aqui Faz essas paradas aqui Desorganiza, né Meu Deus Nossa, velho O Mine deu uma travadinha, galera Tá, vamos pegar as coisas aqui desse baú De boa E é isso, né Tá, mano Conseguimos Os itens aqui Beleza, mano Vamos combar esse cara Morreu Beleza, menos um Agora a gente pega as coisas aqui desse outro baú aqui também, galera Poder matar os malucos de boa, né E é nóis, né, mano Vamos tentar matar esse cara aqui agora Nossa, que susto, galera Eu achei que tinha um maluco atrás de mim Eu virei pra trás e Quase que eu me ferro ainda Nossa, mano Nossa, galera Nossa Que isso, velho Olha o cara de chão Eu acho que foi a minha gente aqui, mano Nossa, galera Meu Deus do céu Mano Ah, vai dar ruim Vai dar ruim, galera Nossa, velho Nossa Esse cara que tá querendo print, mas Tá mó treta louca aqui, mano Nossa, velho Eu vou sair daqui, galera Não sei nem mais quem sou eu, velho Nossa, galera Que treta louca tá rodando Tá rolando aqui no fist, velho Caraca, mano Galera, tive que sair de lá Que se não, mano Não sabia nem que era mais eu, mano Caraca, galera Tá rolando mó treta louca Não, ó Mano Eu vou tacar uma refresh daqui Pra gente poder Conseguir tirar um pouco de life dos caras Pra gente chegar lá E já conseguir matar eles, né E, mano Se eu ficasse lá com certeza Eu ia morrer, galera Não tinha como eu focar em um só Não pra poder matar os outros depois Tá ligado E é isso, mano Nossa, velho Eu precisava muito de uma porçãozinha, galera Pra encher minha vida, velho Vou tentar Pô, velho Nada de bom Sacanagem, mano Nossa, só outro tentando pegar item Parceiro Já peguei todas as coisas daí, meu parça Sai daí, meu parça Nossa, velho Não pode me acertar, mano Consegui acertar nenhuma flecha nele, né Beleza Nossa, velho Ele vai me derrubar Deixa eu colocar esse aqui, mano Senão esse cara vai me derrubar, velho Nossa, mano Cadê ele? Ele tá ali, galera Acho que eu vou lá buscar ele, mano Cadê? Cadê? Beleza, beleza Aqui, mano Ele aqui Beleza, galera Cadê o cara? Nossa, morreu Caraca Ele tá só com oito de life, mano Vou pegar as coisas daqui Ele só tava com oito de life Vamos matar esse cara aqui agora, galera Beleza, mano Beleza, mano A gente acomba ele aqui já O parça Vai ser combado, meu parça Vai ser combado, meu parça Nossa O maluco não quer What? Que hack o que, parceiro? O cara tá me chamando de hack, galera O único hack que eu tô usando aqui É só minhas habilidades, meu parça Pensando o que, parceiro? Pensa que Aqui tem caô Com TG walk Beleza, já matei E nossa, ainda falta mais um, galera Achei que esse maluco ia ser o último, velho Caraca, mano Parceiro Comigo não existe hack, não Existe habilidade, meu parça Nossa, velho Eu sou ruim, tô falando besteira Tá Vamos pegar esse arco aqui, galera Que tá melhor Esse daqui também, né Vou pegar a Sender Pool aqui também, galera Acabei de achar ela aqui no chão, né Beleza, mano Nossa, eu tô muito lento pra organizar os itens Bora lá, TG Bora lá, bora lá Acho que o maluco chega aqui Já me combando, né Que nem doido E é isso Tá, vamos Agora pegar as coisas do outro baú ali, mano De boa E eu comprei o mouse novo, galera Por isso que eu tô jogando um pouquinho mais safe, tá ligado? Porque o meu outro mouse De vez em quando me atrapalhava, velho Vai ficar difícil de eu jogar, mano Tá, agora é só a gente achar esse outro Esse último maluco, mano Que a gente pode matar ele de boa, né Ué, eu ouvi uma explosão de fogos aqui, mano Achei que eu tinha ganhado já Cadê o cara, velho? Ah, galera Esse maluco tá se escondendo Tá de sacanagem, né Nossa, mano O ruim é que eu não tenho nenhuma bússola nem nada Por isso que eu gosto de bússola, galera Pra saber onde tá o último maluco Pra poder matar ele rápido, né Pra ele não ficar fazendo a gente perder tempo Olha lá, ele ali, galera Ele ali, ele ali, beleza Vamos pegar ele, mano Vamos pegar ele, mano Parceiro, tá vendo o que aí, meu parça? Tá vendo o que aí, meu parça? Meu parça, tá vendo o que aí, meu parça? Meu parceiro Ô, parceiro Olha lá, meu parça Vou matar esse cara na flechada Vou matar esse cara com flechada na cara Nossa, velho Olha aqui, galera Nossa, velho Que fácil, galera Eu dei uma trolladinha no maluco de leve, né Mas enfim, galerinha Foi isso aí, tá? Esse vídeo aqui vai ser um pouco rápido Assim como eu disse no início, né Galera, espero que tenham gostado mesmo, tá? Se gostaram desse vídeo Eu penso que deixe aquele like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok, mano? Acho que é muito, muito importante mesmo, né? E é isso aí, galerinha Espero que tenham gostado mesmo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Fui!